Tô ligado já no bagulho já, mané. Foi o Jota com parte. Foi ele que puxou o bonde. Bote aqui! Ademir! Jota! Marcinha! Amigo! Vocês são os meus melhores amigos. Tá polícia e bandido juntos, ligou? Não tem como a gente ir embora daqui não, Bermin! Cinco vezes, vezes cinco Não tem como a gente ir embora daqui não, Bermin!